Não sei se vocês são como eu, mas é para estar confortável tem que ter umas das pernas para cima e esta cadeira não ajuda assim como a Ariana Grande é naquelas cadeirinhas minúsculas Hey hey pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal eu sei, já não dizia isto há algum tempo até a Elsie suspirou mas tem sido sem dúvida um desafio este último mês inclusive eu acho que é precisamente há um mês que não publico nada aqui no YouTube tenho tido muito trabalho com a marca e também tenho investido um bocadinho mais no meu Instagram e nas minhas outras redes sociais portanto, obviamente que alguma coisa teria que ficar prejudicada e no caso foi mesmo o YouTube, para ser sincera pode não parecer, mas eu já estou aqui há 10 anos no YouTube é verdade malta e chegou àquela altura em que eu senti mesmo necessidade de parar aqui no YouTube e perceber efetivamente o que é que eu queria fazer com o meu canal e que tipo de conteúdo queria trazer reencontrar-me um bocadinho para depois também vos conseguir trazer uma roxita animada e satisfeita obviamente com o meu trabalho que sempre foi o meu grande monto é ser feliz naquilo que faço sem dúvida que o Instagram tem sido a minha plataforma mais ativa e que eu realmente tenho um sentido mais motivada e concretizada também a nível de conteúdos por isso eu aproveitei esta oportunidade para vos pedir que deixassem algumas questões para fazermos aqui um catch up assim bem pessoal entre nós para começarmos aqui em grande novamente no YouTube portanto, bora lá! começando aqui pela Inês Rodrigues que pergunta como estás? para vos ser sincera já há algum tempo que não me sentia tão bem face à minha vida profissional senti que houve aqui uma nuvem muito grande e uma nubulina em que eu não conseguia perceber muito bem o que é que eu queria continuar a fazer ou de que forma é que eu conseguia introduzir lá está a minha paixão os meus interesses isso é uma das grandes vantagens de ter uma marca é que nós fomos obrigados a ter essa motivação e a entrar no workflow e portanto, este lançamento acabou por me dar um boost e uma energia diferente e isso também acabou por se traduzir no meu trabalho em geral comecei a pesquisar um bocadinho mais sobre costura comecei a entrar novamente nos vídeos e isso acabou por ser, sem dúvida, um fato crucial a Jessi Filipe pergunta tens mais projetos para este ano? eu posso vos dizer que a minha marca em geral já é um grande projeto e que eu já tenho dificuldade em gerir uma marca eu nem quero imaginar duas ou três ou quatro projetos o que seja portanto, neste momento, sim eu tenho projetos adjacentes à minha marca e coisas que vão surgindo com marcas e com parcerias muito giras e que vocês vão ver ao longo deste ano no entanto, projetões assim grandões como uma marca nova não vai acontecer tão cedo quando vocês começam mesmo a ter as responsabilidades de ter uma marca compreendem que é um assunto muito sério e que vocês querem mesmo ao máximo canalizar toda a vossa energia todo o vosso propósito e carinho numa coisa específica e portanto, para mim, não faria sentido este tal projeto ser mais do que é neste momento pelo menos agora, nesta fase de vida não me faz sentido e portanto, aquilo que vos posso prometer é que vou continuar, sem dúvida a dar tudo de mim e que vocês vão ficar surpreendidos porque o final, então, deste ano eu acho que vocês não estão preparados a Mara Gomes pergunta qual é a máquina de costura que tens? eu neste momento tenho uma Singer e ela é a Singer eu estou a tentar ver mas ela é muito clarinha acho que é a Singer Simple eu vou confirmar e é confirmadíssimo é uma Singer Simple inclusive ela é muito parecida à minha primeira máquina e ela é realmente muito versátil e muito fácil de utilizar daí eu ter decidido comprar uma nova da Singer exatamente por isso porque eu adorei essa primeira experiência na altura comprei depois uma segunda máquina já passada uns bons anos porque eu comecei a costurar com 16 anos e a minha máquina na altura avariou e não tinha mesmo reparação e eu não tive uma boa experiência e portanto, decidi voltar a Singer e sem dúvida que é aquilo que eu aconselho para quem está a procurar uma boa máquina de costura a Mariana Silva pergunta como estão os preparativos para o casório? eu posso vos dizer que estão exatamente iguais malta como vocês sabem isto da pandemia não vai ajudar em nada e normalmente um casamento demora em média um ano a ser preparado portanto, nós estamos a preparar o nosso quase com 2 anos de antecedência então chega uma fase em que não há nada que vocês possam ir preparando porque ainda é muito cedo para o fazer portanto, nós só estamos a aguardar em princípio por volta de Setembro Outubro começamos mesmo a entrar em detalhes e a perceber efetivamente o que é que vamos fazer visto que o nosso casamento vai ser em Maio de 2022 A Joana Paula pergunta Estás feliz com a tua marca? Estou muito feliz e sinto-me muito concretizada como vos disse há pouco sinto que é um boost de motivação para mim e que me dá um certo propósito que eu já há algum tempo procurava considero-me uma pessoa criativa e que tenho muito para dar sinceramente e a marca acaba por trazer outro lado da Inês Rochinha uma Rochinha mais grow boss mais empreendedora que também quer aprender um bocadinho mais e acho que se aprende imenso quando se tem um negócio próprio portanto veio aqui acrescentar muito à minha pessoa e isso deixa-me mesmo muito feliz inclusive agora recordei-me de uma questão que várias vezes me fazem e que acho que também acaba por ser uma curiosidade interessante em que me perguntam se eu pudesse voltar atrás e o Baio de Rochinha ser outro tipo de produto se eu escolheria na mesma as joias e eu vou mesmo ser o mais sincera possível com vocês eu acho que dificilmente trocava as minhas joias porque é uma coisa muito pessoal eu sempre adorei acessórios aliás eu sempre fui muito conhecida pelos meus acessórios e pelos meus dedos cheios de anéis aqui no Youtube e foi exatamente esse o ponto de partida para eu perceber efetivamente aquilo que eu gostaria de fazer como o meu negócio e existem tantas outras coisas que vocês aprendem a avaliar e a apreciar na vossa arte e no vosso meio e uma das coisas que eu mais adoro nas joias é o facto de ser uma peça inclusiva é uma coisa que eu sei que vai servir a qualquer pessoa de qualquer idade e esse posicionamento de inclusão dá-me também muita felicidade e deixa-me muito contente que seja fácil qualquer pessoa utilizar uma peça minha e que não tens que ter modelo X formato Y para o conseguires fazer eu tentei sempre fazer isso ao máximo e se vocês fizerem aqui um throwback ao meu canal vocês vão ver que a vossa roxinha teve tantas fases e tantas etapas diferentes porque eu própria não me queria limitar nesse sentido e sempre me permiti explorar e ter gostos diferentes e experimentar coisas novas e acho que vocês também devem fazer o mesmo e espero que nunca sintam isso da minha parte que eu tento inserir alguém dentro de uma caixinha ou que tento excluir alguém de um parâmetro do meu trabalho do meu conteúdo ou da minha marca a Mariana Linda pergunta a tua Elsie vai ao casamento provavelmente não maldinha eu e o Tommy temos refletido muito sobre o assunto mas provavelmente não seria viável pura e simplesmente porque ela primeiro fica super ansiosa quando não está perto de nós acho que para a ansiedade já vai bastar aquilo que nos vai restar no casamento por isso em princípio não será mesmo uma coisa que vai acontecer com muita tristeza minha mas tento respeitar ao máximo também a Elsie e o bem-estar dela a Inês Correia pergunta conselhos de quem não sabe nada de costura mas quer entrar nesse mundo Inês o maior conselho que eu te posso dar é ver muitos tutoriais no Youtube costura é uma coisa que se aprende tal como qualquer outra coisa e eu sinto que normalmente as pessoas colocam a costura num segmento de dificuldade gigante e que não é atingível a pessoa aprender sozinha quando na verdade eu sou-vos mesmo sincera eu ganhei o gosto com a minha avó de costura mas grande parte das coisas que fui aprendendo não foi com a minha avó foi muita coisa que eu aprendi como autodidata ver vídeos no Youtube aprender como utilizar moldes a minha avó era costureira ela não era modista então ela fazia pequenos arranjos eu via como é que ela fazia ela explicou-me como é que se utilizava uma máquina de costura mas pouco mais portanto eu sinto que grande parte da minha skill veio exatamente desse meu interesse e de aprender por vídeos que via no Youtube e que continuo a aprender porque na verdade eu não sou nenhuma pró tudo o que me interessa eu tento aprender ao máximo portanto eu interesso-me de verdade e vou ver tutoriais e tenho muita curiosidade em aprender e depois temos resultados como um buckethead que era uma coisa que eu jamais imaginava que fosse possível eu fazer com tanta destreza e depois tenho essas coisas lindas feitas por mim que me dão imenso prazer e imenso gosto e acredita basta uma máquina de costura linha um pedacinho de cida e dá para fazer imensa coisa gira e a costura traz um propósito muito especial e uma coisa muito mágica e eu inclusive já comentei várias vezes isto com o Tomás que a costura deixa-te num mindset tão positivo porque tu sentes-te completamente capaz de fazer tudo porque transformar-te literalmente um quadradinho de tecido em algo palpável que tu podes usar como o top que eu estou a utilizar hoje é realmente mágico e é muito power vocês sentem-se mesmo empoderados a Leonor pergunta já escolhiu-te o teu vestido de casamento? eu inclusive estou a fazer o meu vestido de casamento estará pronto assim o primeiro prototipo quase finalizado a base do vestido iria em setembro portanto eu estou mega entesiasmada eu estou a gravar todo o processo eu estou a fazer o meu vestido com a Andrea Lubato que é um grande privilégio e estou mesmo muito muito contente acho que vai gritar a roxinha por todo lado portanto estou ansiosa para que vocês vejam tudo e já há muitos vídeos muitas gravações que eu tenho no meu computador tomara que estes brutos que estes vídeos todos que eu reuni até à data fiquem todos direitinhos porque é um processo muito mágico e muito meu e eu quero partilhar totalmente isso com vocês portanto estou mega entesiasmada para que esse dia chegue para vos mostrar o vestido e que inclusive setembro venha rápido que é para eu conseguir ver uma quase full roxinha noivinha a Kika pergunta qual ou quem foi a tua maior inspo para começares a costurar e fazer a tua própria moda no caso como eu já disse Kika foi a minha avó eu comecei inclusive o meu canal de Youtube e sinto que algumas pessoas não sabem isto obviamente já se passaram 10 anos mas eu comecei o meu canal de Youtube com costura sempre me senti super inspirada da minha avó a fazer pequenos arranjos e por vezes pegarem pequenas coisas e com a sua criatividade converter peças super simples em algo único e portanto foi a partir daí que eu comecei a ter o bichinho sinto que nesta quarentena também decidi novamente pegar nesse meu gosto nessa minha paixão da costura e traduzir isso para o meu trabalho e estou sem dúvida muito feliz portanto sem dúvida que a inspiração partiu daí mas obviamente tudo aquilo que eu me proponho a fazer vai muito com base nas tendências nas inspirações que eu vou ver no Pinterest no Youtube enfim pessoas no Instagram tudo o que eu possa pôr óleo eu inspiro-me portanto pode ser alguém passar na rua e eu vejo uma peça e tento fazer em casa como também pode ser uma coisa que eu vejo na internet como inspiração portanto the sky is the limit uma pergunta que eu não estava nada à espera de ter neste Q&A mas que já que estamos aqui vamos responder não é mesmo é da Rita que diz update de finanças entre ti e o Tommy se ainda têm contas separadas ou se já têm uma conta em conjunto nós sempre tivemos uma conta em conjunto inclusive nós transferimos todos os meses esse dinheiro para lá dinheiro para pagar despesas neste caso até para pagar o empréstimo da casa também neste momento já não pagamos a renda não é? e por isso nós temos uma conta conjunta que agrega todas essas despesas também conjuntas depois cada um tem a sua conta à parte e eu acho que isso é super saudável inclusive nós os dois trabalhamos para isso para nos sustentarmos a nós os dois e acho que não tem que insistir essa dependência financeira de termos uma conta para os dois acho que honestamente só causa entropias e cada um é dono do seu dinheiro portanto se as contas estiverem pagas ao final do mês isso é que importa de resto cada um gere como quer eu sinto que este vídeo já está super longo portanto vamos para a última questão do dia em que diz tu e o Tommy já têm destino marcado ou pensado para a lua de mel nós ainda não pensámos em nada nós andamos um bocadinho desleixados não vou mentir mas como vos disse o facto de estarmos a planear as coisas dois anos antes realmente acaba por ser um sentimento diferente não existe tanto essa pressa e essa motivação extra de fazer tudo a correr portanto nós estamos a permitir-nos fazer as coisas com calma e pensando sobre o assunto também ambos estamos com muito trabalho felizmente já conversámos assim ligeiramente sobre o assunto chegámos à conclusão que não vamos ser aquele casal que vai ficar duas semanas no mesmo sítio acho que não temos essa personalidade e que estamos também de explorar um bocadinho a parte cultural quando vamos de viagem e não apenas ficar num destino paradisico durante duas semanas apanhar solinho e boa comidinha portanto nós queremos sem dúvida explorar um bocadinho mais isso e portanto provavelmente assim muito por alto um Méxicozinho uma Cuba maybe gostávamos muito de ir ali para a zona da América Central América do Sul portanto vamos ver who knows espero que vocês tenham aquecido aí os vossos assentos eu claramente aqueci o meu soube super bem fazer este ketchup com vocês pessoal espero que vocês tenham gostado deste Q&A soube-me super bem voltar às raízes e espero que vocês também tenham gostado deste vídeo obviamente se gostaram deixem o vosso grande gosto subscrevam aí no botãozinho vermelho abaixo e prometo dar novidades em breve aqui no YouTube prometo não ir embora dar assim um sumiço como dei da última vez e digam-me também aí nos comentários abaixo o que é que vocês gostariam de ver estão afim de ver mais coisas de costura de coração o que é que vocês querem ver contem-me tudo não me escondam nada e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo tenham um dia super iluminado e é claro vemos-nos no próximo tchau tchau